Projeto Checkmate Hoje eu tô um pouquinho sereno Porque o game está de louvio Mas espera aí Isso não tem nada a ver Para a segunda arena do cavalo de Troia Eu trouxe o belo Madruga Dei blois cinzentos e o alho poeta Senhores titãs Serrem os massacristas Abelius Eu ouvi-vos mostrar como é que se bate de frente Vocês andam a iludir os vossos fãs Não trazem conteúdo nos bifes Serra elétrica pra mim são tantas Como vão comparar com os titãs Vai a nave e fica despertado Se andas a brincar já não vais Sabe igual a botija vazia Jura que vai me romper não tens gás Pra ser sincero não te sinto nunca Você me deixou como ouvido Ouvi-vos vários culturistas A dependerem por terem partido comigo Era de Covid-19 O Banavis manda mais uma pandemia Nossa merda é brincadeira O mestre aí me sofro de esquizofrenia Os que me eram até já nem falo Acho que o gajo calado fica bem melhor Se eu fosse Deus nas serias mudo Quando eu estou flutuado não boias Quando eu estou a passar lá de coas Perderam muitas noites Crever pra levar os titãs no cavalo de Troia Pra dizer tão velho que és Como vez o golpe do último novinho Não me tocas como culturista Volta teu trabalho é gaso-micha Há mais de dez anos no game Não há ninguém que você inspirou Não há ninguém que você motivou Também não há ninguém que você lançou Agora só falas de beij Só falas de swag Falas de brilho Falas daquilo que tens Tirando a casa o Misha Não tens assunto Olha como ele tá ficando adoro Tipo criança Tô lhe pôr no golo Tá morrer afogado Sindica do colo O CB confirmou sou vilão Nessa produtora Matamatolão Lhes errou do tipo que são macarrão Desapareceram tipo São Rolão Lhes dei letra pra depois me acompanharem Agora estão a sofrer divisão Se sentou Colecionador de poesias De um gacho Nem é bibliotecário Nem o cacho Eres ao colo O Kuduro virou um infantário Toda linha que eu cuspo a quente Poesófrica nas cordas focais Nenhum Kudurista me rompe Vocês rompem regras gramaticais Alegre sou rei do Kuduro Cota tira a cabeça da lua A tua mata de inferno morto Tem mais beijos que você nas ruas Ao me tentar E sentar no trono Estar em baixo Para enfiar-te um pego Você teria o meu respeito Se porventura este teu ser Aprovou-se maior que o teu ego Quando houve Anaman e The Vip Só tens o nome As minhas barras são perigosas Mas que vai te matar e a fome Dizes tanto serão de agrone Se é esquizofrénico Não me enganas Se os conteúdos são mais prevencíveis Que um das novelas mexicanas Um dos três com uma só bala E dez com sequência Um gajo arca Do Tamás e eu mesmo do Noé Que aí tu pei dizia mais culto Que dependes do Petrito do Pie Deve ter uma força nos drones Dizes compasso música work E pensa que espalha pandemónio Quando abrisse a palca sou zenguto Veja-me a traca por favor É uma decepção pra tua dama Um dia vai matar a tua chora É hoje que esses puto portugueses Vão entender o que é que é na copeta Naio Poeta Louca Sansão Farai da Jamaica Rompe com as se delocão Estupidez Entender no rio Encontro bagri mais fumado que vocês Eu tô tranquilo, Joe Biden Esses Donalds querem que ressurrei o trem E trouxeram Barack Obama que nem tá no poder Eu não se chupo Mas nesse projeto eu já tô lambido Vocês vão ser daqui matados, tipo beberam comigo Transformer o projeto em floresta Todos tem essa raposa e falha Romper cogados que andam mais sumidos Com o burnito de Sousa Poeta é confundido Quando eu invado, tu não invadias Eu sou a fome, transformando essas santas em vadias Se for rompimento, sou mulherengo Arrasto iolas e essas outras Mano escarmo, eu faço imensas moças, tipo o Fred Costa Tua carreira anda parada, há pouco, tá em superar o papichu Aproveito o parque do papula, apoiando a tua carreira e da tua cruz Me romper mentira, tipo, vos levarem na terra prometida do Moisés Se eu, eu, dropei, epa, patrulha, pata pra vocês Me romper é coisa barata, mas vou fazer, só até me dar grana Meu sucesso tá, vou explicar, parece o dedo do pastão O mano que ia vos safar, tá como o bombou, só vos molhou É com louvor e que no culto eu aprendi a ser fã, não é eu E peço a mesma arena, eu trouxe o Daniel Sousa, Gilmer Vai a navio pro pai dos burros e o novo rei servido Pai Dizão, eu quero o massacre Melonia que faz cavalo da roda, me faz lembrar minha tropa de troia Vão mudando um Vita convosco, Vita concorda a mão que tá boia Dizem que a buraco não cura, não esquece que o costume é que tá boia Quando cheguei, saca tava dura, vão comecei, tá ficando Skilmer, 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 quem não tá na batalha não? Acaba, acaba, vou pausar Ataco os adversários, os adversários Quero sangue Ao contrário do som do bota faz desobrigo e mostrar que não tem reforma Tô com batir pro sota assim que pela madruga é o íntimo informa Me diz se cota não me mata, mata o poeta e põe na reforma E é tipo tu bebo em cinzento, vê se ele meta em estado de coma Eu não presto, já não espirado, vou te mostrar mesmo qual o amor Pra não começar com os trocages, palavra Te mato, diga, tu disside, te i, 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 g Te mando palavra, se eu já não vi que trouxe água, palavra Tô aqui puxando o tempo do Zé do quando tá passando ninguém te faça palavra E não no morrer não vou pegar leve, bota cospi tipo dama que teve Tudo bem, não foi madruga contigo, não tô pra jeito tipo o I que me deve Numa casa quem diz é o pai, vela pra quem puder seu pai Como o Béblé da vida é fiando, não vou matar, só votar parai Ali quer jogar com poesia, eu vou te fitar tipo balacai Vocês nem podem me dar, tiro o profeteiro aqui para cá O começo não tá pra terminar no tú, a batoma é droga tipo o Nero Tu Chefe de estado tipo Mabutum, tô engravidando poeta, bebica e faru Popular que vem do Popula, pra me mostrar que eu faço Popula Vem pra nem me dedilo enquanto eu não sou a ciência e não me circula Tô número um do PXM, mas não me conta e nem me calcula Tá com esse peixe cinzento, como é da Pico, tipo Lambula Já tu pedi, você não é fake, me disseram na fé, é no feio Tô passando de levar o prêmio, pega na taça, entrega no feio Não querem lhe faltar respeito, sem preconceito, mas com receio Mabutum, fica com esse mambo, porque o gajo da taça tá cheio Desce, 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 trone, 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 trone Yanis não tem mais conchecha do que rimas, o que as palancras negas rimas Não chamam-se rimas para rimas, anedotas para rimas Nungas não gosta, só que rio lá, cara de todo maluco Que nos escuteca pra escreve, bue, talvez, né, escreve, bue Mas nhoca, 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 não dá pra ler Vou arrastar aquela borda-bana e vou-lhe um foio Ei, uei, 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 não, 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 não Palavras obscenas aqui não, vipera E mais, ataca os adversários, uei Tá, se acometeu o mesmo erro que o skill, meu E quais são eles? Anda, se faz aqui nos árvores É o poeta cinzento e uma truza Então vou afrontar os desfazfalhos Que quando fundamos a saga eram caçulinhas iniciados Toma lei que até hoje em dia já me tem como adversário Mas é pra fazer o quê? O quê? Se o Ronaldo, apesar de tudo, hoje em dia joga pombapê Então vou arrastar cinzenta no beco Vou lhe dar remadas do deco Judo como nunca avançou Vou lhe chamar pra fazer boiô Eu amo muito a minha cinzenta, confesso Mas ela é insegura Foi numa bela madrugada que eu atraí com uma prostituta O prostíbulo do Sambila Estão sempre mal apresentadas Por isso vos chamam TPA Aumentam o volume do nada Todas elas só querem jardar Eu ponho com aquele mais tipo botija Não brinques comigo, ainda gás Eu mato o D1 de um ninja, me alerta, vê se ainda gás Inserio, inserio Pai dos boos Eu venho vos mostrar como se vai subestimar o crack pela idade Agora já quer indagar Não sabia que afinal são covardes Eu não assusto com esses vossos tuplos Analisem como faço triplos Vosso fec é fec, tem fec que eu vim fazer a estupro Falaram sobre me levar, a vossa opção não tava certa A culpa também é vossa por alguém rimar Pão com cão, já querem lhe chamar de poeta Confundidora, ronde seu cabrito Confundidora sou eu que vou na tua casa e meto o teu pai de castigo E não lhe dou matar bicho Comigo ninguém se safa, não vão me levar nem que se lavarem Fui eu que deitei a comida pra buscar uma batela no jantar Tá bom, assim eu meto mais molho Paponte, adoça mais um pulo Eu não queria formar equipe, fé que tem dois na minha parte, porquê? Eu não posso lhes romper, então quem vai morrer é você Paponte diz, eu fiz então que? Minha batalha não seria com esses putos se até o falecido bandava Esqueceram-se que eu tô informe, eu também sei brincar com as palavras Fatico, castigo, mastigo, mato, fracos tipo febre amarelo Se eu fosse pra me romperem no poeta, teriam de trazer o Pepe Tena E quando falaram em titãs, pensei que seriam fortes Obelém, Zeste, Madrug e o Beb e Loitam, mas papai profeta As revieram com planos de me levar, sou o novo rei, minha carga é pesada Se quisessem leva, avisava, eu podia entregar o pai para nada Eu sou muito bom pra confronte, é melhor não se armarem artistas Daí o da beleza, lhe perguntem quem lhe ensinou a bater em coduristas Em 1999, quando eu comecei, vocês nem eram adep, eram feto Bebem Loi Cinzento, Belo Madruga e esse tal diálogo poeta Procurem mesmo uma esquadra mais próxima e vão se queixar Mas informem mesmo assim, um mais velho aguado nos dormiu ML Produções, a última tropa Obrigado Obrigado Obrigado.